Fala aí galera retalha do YouTube, tá começando mais um vídeo de gameplay comentário aqui no canal GordaFPS Mais um vídeo de Overwatch, que jogo delícia, cara, é muito gostoso de jogar E hoje, galera, estamos aqui pra pegar um gameplay com o Reaper, pois... Eita, o Reaper, saiu tudo errado, tá ligado? Com o Reaper, cara, pois é Vou treinar com ele, tá ligado? Pelo visto o meu time... Ah, não, pegaram o Lúcio ali, então tá bom Pega um tanque, gajo, por favor, alguém pega um tanque, velho Ah, isso vai dar muito ruim, pois é, cara, estamos aqui com o Reaper, tá ligado? Eu achei esse herói muito foda, cara, eu dei uma treinada com ele, como sempre agora, né Que eu tô fazendo com todos os heróis, antes de vir jogar aqui, eu dou uma treinadinha já pra... Tá ligado? Isso aqui é a questão de ataque, né, velho? Então a gente vai ter que ter um tanquezinho Qualquer coisa, guys, eu pego um tanque no meio da partida só pra gente fazer o objetivo e tal Não tem muito problema, cara, eu vou só pra não aumentar o tempo aqui do vídeo Que toda vez eu esqueço, tá ligado? Fazer essas merda Assim que começa a partida a gente volta, velho, só dei as introduçãozinhas aqui pra gente se ligar Olha que bolada, velho, a arma desse cara, na moral Fechou, esse Lúcio aí tem que trabalhar, velho Beleza, guys, vai começar aqui, velho Começa, quatro, três, dois, vamos pegar com calma aqui, velho Já tô vendo que tem um cara ali, já vou dar um andar das sombras aqui, cara Boa Boa Já pegamos o garotão, coletando a alma dele aqui Esse cara tem que coletar as almas, tá ligado? Pra poder... Nossa, tem um PUD, cara Olha o cara todo inspirado no pudão mesmo, velho Ah não, velho, esse cara é muito forte Calma, 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 guys Calma, guys Boa, garoto Nossa, eu dei 30 de dano Vai correr pra onde, amigão? Vai correr pra onde? Boa Isso aí, guys É isso que tem que fazer, cara É isso que é bonito Vamos pegar Nossa, aquele cara ali é tanque, guys Ai, caralho Nossa, velho Que dano Pega o life Será que tá vindo? Será que ele tá vindo, velho? Ah, vamos ter ela transportar, velho Nossa, que dano, velho Caralho Reposicionando Ah, velho Como? Eu me reposicionei, mas não Caralho Me perdi todo agora, velho Boa, garotão Boa, garotão Então, mauzão, guys Mas, nossa Tem um cara nível 61 no time de lá, velho A gente não vai conseguir fazer nada Vai conseguir o que, guys? Estamos capturando, velho Então, vamos lá, velho Vamos lá Vamos já reposicionar ali Lá em cima mesmo Exatamente, cara É isso aqui que eu queria vir Opa Ah, velho É sério que ele não pula? Vamos dar uma andada às sombras aqui, cara Pra chegar mais rápido No nosso objetivo Que é atacar isso aqui, guys Ai, caralho Que double kill gostoso, garoto Só capturar, guys É só capturar, galera Cuidado que aquele Reaper tá com... Tá com coisa, tá ligado? Ora aí, guys Graças a mim, cara A gente vai conseguir, será? Será, guys? Vamos pegar, velho Boa, garotão Pegamos, guys Vamos embora pro outro, velho Isso Boa cura, Lúcio Caralho É isso mesmo, Lúcio É isso que tem que fazer, garoto Isso que é bonito, caralho Os caras devem estar... Nossa, velho Olha a torre inimiga ali Vamos teletransportar pra ali Já tô vendo que tem uma galera por aqui Vamos ver se o cara matou Matou, garotão Boa É bom que ele pega a alma, tá ligado? Pra rilar, velho Isso é muito delícia Ah, matei, Zerruela Vem cá, conta especial Bonito Vem pra cima Caralho Que é pica, rapá Ah, caralho Nossa, velho Tem ninguém que rila aqui, não? Na moral Aquela torre ali deu muito dano Como que o cara olhou pra trás, velho? Nossa, guys Muito dano Muito dano dessa torre, velho Não dá certo Caralho Vou ter que sair daqui Mas não dá certo mesmo, guys Nossa, velho Tá muito tenso por aqui Eu não tô ligado muito no mapa, tá ligado? Então Tá meio difícil, cara Esse cara aqui ainda tá Boa, garotão Boa, garoto Caralho Eu vou morrer Cadê Lúcio, velho? Pelo amor de Deus Cadê Lúcio? Ah, caralho, velho O que é isso, guys? Tem alguém ali Beleza Destruí a torre Opa Cuidado Boa, garoto Eu destruí a torre, guys Era o meu objetivo aqui Ah Eu posso até morrer agora, cara O meu objetivo foi destruir essa torre Vamos lá, cara Já matei nove aqui Tá bom, hein, cara Esse rip é muito bom, cara Gostei dele Essa magia de teletransportar é boa Porém você tem que ter um bom controle, tá ligado? De onde é que você vai teletransportar e tal Pra não dar muita merda, né, cara? Eu poderia até ter saído nesse andar das sombras aqui Mas eu não consegui, né, velho? Vamos tentar escoltar a carga A gente tem três minutos pra tentar terminar De escoltar essa carga, cara Vamos ver o que a gente consegue fazer Eu vou teletransportar lá pra cima de novo, tá ligado? Que eu acho bom Pegar esses caminhos altos aqui Ah, só que aqui deu merda, guys Esperar o que? Seis segundinhos pra poder Boa, tem um cara aqui Ah, velho Eu matei o cara, tá ligado? Só que eu dei especial na frente da torre, velho Isso foi muito bad, guys Olha isso Ah, caralho, velho Que merda Vamos lá, vamos lá, velho Vamos lá Pelo menos a gente tá gastando os especiais em algo bom, né, cara? O primeiro personagem que eu consigo fazer isso A Trace eu não consegui, tá ligado? Direito É, colocar os especiais em alguma coisa boa O time não tá ajudando muito, velho É aquela coisa Tá faltando um tanque Ah, rapaz Tá pensando o que? Tá pensando o que, amigão? Que eu não tô ligado na tua movimentation, velho Beleza, guys Contra o controle da carga Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Vamos lá, Trace, então Vamos te ajudar, velho A levar isso aqui Boa, guys A gente tá... Tamina bem, guys Tamina bem Vamos carregar isso aqui, velho Pra não dar mais rápido Boa, garoto Boa, garoto Sai Ah, guys Caralho, velho Mas a carga tá se aproximando do destino, velho Isso é bom A gente ganhou mais um tempinho, não foi, não? Tava em três Tava em quatro minutos Eu não lembro, guys Ah, o gordão me matou Aquele filho da puta Mas pelo menos a gente pegou algo bom Olha Opa, opa Tá fazendo o que por aqui? Tá fazendo por aqui Nossa, velho O que é que esse gente tá fazendo por aqui? Vamos tentar desfrutar pra frente dele Boa, garoto Não deu muito certo Mas a gente tá conseguindo, guys Eu acho que a gente vai ganhar a partida, hein, cara Isso, velho Os caras tão fazendo objetivos Isso é excelente Pegou uma posição aqui atrás, galera Pra tentar Boa, garoto Que jogada, cara Matei o tanker deles, galera Agora é só levar, velho Agora é só levar Meu objetivo era justamente matar esse tanker, tá ligado? Porque ele tava Tancando realmente muito tiro ali Boa, galera Eu tô com o especial, velho Agora é a hora, velho Se não conseguirem ganhar um jogo Eu vou ter que ganhar com esse especial, guys Se tiver muita gente lá Eu reposiciono no meio da batalha Eu vou reposicionar no meio Boa, garotão Ah, que é isso, velho Calma, eu vou reposicionar ali, guys Os caras tão Os caras tão fazendo Eu vou esperar meu reposicionar Carregar pra eu entrar no meio, cara Isso dá o especial, tá ligado? Boa, garotão Boa, garotão Eu só consegui matar um cara, velho Eu não tô entendendo por que o time não tá Olha isso, velho Tá muito bem armado Essa escolta dele aí no final, tá ligado? A gente tem que fazer alguma coisa, velho Tá faltando um tanker Como eu disse a vocês, guys Talvez eu pegue um tanker aqui pra gente terminar esse gameplay, velho Eu matei 15 cara Morri quanto, velho? Não dá pra ver Morri 6, velho Então tamo bem aqui de cadê Tamo bem de cadê, cara Vamos tentar pegar uma posição mais alta, velho Não, não tá dando certo isso, guys Que isso? Não, eu caí no especial do cara, velho Ah, que merda, galera A gente vai perder mesmo, velho Esse gameplay Cadê o time, velho? Só tem carry nessa porra, meu irmão Ah, velho Guys, 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 guys Vai dar errado, velho Perdemos, perdemos Perdemos o game, guys Olha, esse cara é muito esperto Ele fica chamando, tá ligado? E aí a galera não consegue, velho Eu tenho que destruir aquela torre, guys Bora, garoto Bora, garoto Bora, garotão Não, 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 não Desce não, vida Bora, garoto É só levar, guys Não, pelo amor de Deus, galera Ah, velho Puta merda O time não ajudou, guys Não deu certo O time foi uma bosta, velho Era pro time estar todo ali Colocando pressão, tá ligado? A gente tinha conseguido, velho Ah, galera Foi tão perto, velho Opa, morri Três segundos, guys Nossa, velho A posição que eu tô Ah, guys Perdemos Ah, então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir De avaliar Se você for comentar Se gostou, mas não tá inscrito no canal Cara, se inscreve aí Mais vídeo como esse final Faltou um tanker no nosso time Pra fazer aquela jogada que eu fiz, tá ligado? Então é isso, velho Eu vou ficando por aqui Fico com Deus, abraço Até o próximo vídeo Fico com a jogada da partida aí Que esse filho rapariga da torre, velho Era pra gente ter conseguido Colocar uma torre aí, tá ligado? E tal Mas enfim Faltou time, cara Como meu gameplay era com o Reaper Não tive muita culpa, entendeu? Eu fiz meu objetivo Que foi realmente matar Eu consegui 15 eliminações Então foi bastante eliminação Mas vamos aí, cara Vou curtir esse Lúcio Que ele jogou bem pra caralho Tá ligado? E tal Mas enfim, cara Fui, malandro Fui